Jornalista não tem horário pra ser jornalista. Jornalista é um zumbi que ganha mal. Mas é um zumbi que gosta de ser zumbi. Um zumbi alimentado por desgraças alheias. Os jornalistas, enquanto almoçam, precisam apresentar uma notícia. As pessoas chegam, você tá comendo, e elas te perguntam. Pergunta quem morreu, quem deixou de casar, quem separou, quem divorciou, quem deu uma tijolada na cabeça da mulher. E o pior, você tem que responder, você é jornalista. Mas jornalistas não podem comer aquilo. Porque jornalista não precisa comer bem. Os jornalistas vivem a base de Coca-Cola, muitas latas de Coca-Cola. Eles são treinados a viverem com latas de Coca por dias, por semanas, e talvez por meses. Depende da experiência. A maior desgraça que dá, não é o jornalista morrer bebendo Coca-Cola. É uma pedra nos fins a cada três anos. E compensa uma pedra nos fins a cada três anos, viver na base de Coca-Cola. Não perder tempo em comer, em fazer as contas de quantas calorias está perdendo ou está ganhando. Ou se isso é saudável ou adorável para o coração. Mas jornalistas recebem muitos e-mails e sempre tem um sobre saúde. O último que recebi dá cinco dicas sobre ter um abdômen sarado. Mas jornalista que tem abdômen sarado não é jornalista. No máximo é um jornalista coxinha que formou numa faculdade particular. Eu formei numa faculdade particular. É um jornalista coxinha que não sabe escrever... É um jornalista coxinha que não sabe escrever dois parágrafos. A sociedade de consumo inventou a saúde para você não ficar doente e consumir mais. Ou ficar doente e voltar a ter saúde. As pessoas não querem ter... Tem gente que não quer. Eu não quero ter um abdômen sarado. Eu quero ter o meu abdômen. O abdômen de bebedor de Coca-Cola. Além do mais se está chovendo e nem fazer caminhada eu estou afim. Melhor do que bater o recorde do aplicativo da Nike no celular é gravar vídeo para o YouTube. As calorias perdidas são os views. Eles representam que... Eles traduzem. Eles representam que as pessoas... Eles são a prova que as pessoas que estão assistindo os views são mais sedentárias do que quem está gravando o vídeo. A balança de quem assiste está ficando mais pesada. A cada curtir, a cada view, a cada compartilhar, a cada comentário no Facebook. E o cutucar, o que seria? Eu queria falar de chuva. Chuva representa alívio e desgraça. Quando você está dormindo ou assistindo TV a cabo, tem alguém do outro lado da cidade pegando alguma coisa que sobrou. Porque a chuva levou a sua casa que estava num barranco. E isso é notícia. Quando isso acontece, você continua deitado assistindo o seu filme no Telecine, em HD. E o jornalista vai trabalhar. Porque um barranco cedeu. Porque um barranco cedeu. Porque um barranco cedeu. E tem gente desabrigada. Defenestrando. Pô, defenestrando. Se nada acontecesse, jornalista não trabalhava. Se ninguém tivesse abdômen sarado, jornalista não trabalhava. E com certeza receberia menos spams e mais e-mails. Ser jornalista é melhor do que ter abdômen sarado. E é melhor até do que chuva. É um ótimo passatempo para quem não quer fazer academia. Inventar o jornalismo justamente para quem não tem mais o que fazer. Jornalistas não tem horário para ser jornalistas. Jornalista é um zumbi que ganha mal. Estou olhando para o lado.